Dinócio Azul 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 E a dança o mosto a mim Ainda não derrubo A rei que derrubo E vai dar certo ao canto E se movilhar Amém, amém, amém E o sol da roda é a vez E se derrubar E se derrubar Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém E o sol da roda é a vez E se derrubar Amém, amém 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 Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.